E agora não tem vez não, a pegada é a coluna com o daí dos teclados Segura a pegada menino, valeu sem gravações Cheguei em casa, fui aço de TV, e o espinhaça ainda queria doer Tava cansado, me deitei no sofá, e a coluna começou incomodar Cheguei em casa, fui aço de TV, e o espinhaça ainda queria doer Tava cansado, me deitei no sofá, e a coluna começou incomodar Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Chamei a véia pra véia cuidar de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui aço de coluna safado Chamei a véia pra véia cuidar de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui aço de coluna safado Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Cheguei em casa, fui aço de TV, e o espinhaça ainda queria doer Tava cansado, me deitei no sofá, e a coluna começou incomodar Cheguei em casa, fui aço de TV, e o espinhaça ainda queria doer Tava cansado, me deitei no sofá, e a coluna começou incomodar Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Chamei a véia pra véia cuidar de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui aço de coluna safado Chamei a véia pra véia cuidar de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui aço de coluna safado Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Chamei a véia pra véia cuidar de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui aço de coluna safado Chamei a véia pra véia cuidar de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui aço de coluna safado Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Odaí dos teclados E agora eu vou convidar seu Nasa pra participar aqui comigo Chega pra cá seu Nasa Fala meu compadre Odaí, obrigado pelo convite Eita tecladista moral Pense no forró arretado Sapeca, olha a cunha, calma Odaí dos teclados Fui no forró, tava a barça danada E todo mundo dançando mole em molim O bebê com uma novinha no canto Saiu arrastando no salão no miudim Com uns minutos eu vi o cochichado No agarrado o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem, né? Fiquei, da porra de a cunha A cunha do daí, mãe Calma, seu Nasa, calma Se acalma o nada com um ribulinho desse Tu é doido, daí, mãe Vai café com dedo Fui no forró, tava varroçada nada E todo mundo dançando molim, molim O bebê pegou uma novinha no canto Saiu arrastando no salão no miudim Com uns minutos eu vi o cochichado Num agarrado o velho e dizia assim Tu tá querendo, tá, tá gostando, tá Tu quer o véi, né, tá doidinha, né Vem pro véi, vem, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem, né Tu tá querendo, tá, tá gostando, tá Tu quer o véi, né, tá doidinha, né Vem pro véi, vem, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem, né Obrigado Rafael Cordeiro pela participação, meu irmão Eu sou a pessoa e você Valeu Odair, valeu Odair dos teclados Cabo Moral, Aguinha Uísque Red Bull e uma galega arrumada Até favor de seu voo pra vaquejada Uísque Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levar Aô, baqueira, mandou o Brasil Um abraço de Odair dos teclados a todos vocês Eu tenho checa no chique, tô choque Quando eu vejo uma galega arrumada Eu dou derrame de uísque e cerveja Sobra na mesa, carne boia assada Uísque Red Bull e uma galega arrumada Até vovô de seu voo pra vaquejada Uísque Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levar Uísque Red Bull e uma galega arrumada Até vovô de seu voo pra vaquejada Uísque Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levar Eita, porrozão gostoso, mano Vem pra cá, vem Uma vaquejada pra corrida de molão Eu levo o paredão e convido a mulherada Vou coisa boa, essa vida de solteiro Vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levar Uísque Red Bull e uma galega arrumada Até vovô de seu voo pra vaquejada Uísque Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levar Uísque Red Bull e uma galega arrumada Até vovô de seu voo pra vaquejada Uísque Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levar Pode ser ruivo, amor e não é o galega Eu digo chega quanto mais mulher melhor Ando arrumado, sou bonito e carinhoso Faço gostoso e gosto de dançar porró Um whisky, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô, disse eu vou pra vaquejada Um whisky, Red Bull e uma galega arrumada Vou beber gastar dinheiro que eu vou e não é o mal Um whisky, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô, disse eu vou pra vaquejada Um whisky, Red Bull e uma galega arrumada Vou beber gastar dinheiro que eu vou e não é o mal Oh, Daíro dos Petáfios Mandei um áudio aqui pro Zato Amigão Chamando ele na barra pra curtir o borrazão Quando ele respondeu, eu não acreditei Quando eu abri o áudio, olha o que eu escutei Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Depois de meia hora, tentou me explicar Mandou uma mensagem pra eu lhe esperar Aí logo depois, no áudio que chegou Abri aquele áudio e a mesma voz me falou Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Mandei um áudio aqui pro Zato Amigão Chamando ele na barra pra curtir o borrazão Quando ele respondeu, eu não acreditei Quando eu abri o áudio, olha o que eu escutei Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Depois de meia hora, tentou me explicar Mandou uma mensagem pra eu lhe esperar Aí logo depois, no áudio que chegou Abri aquele áudio e a mesma voz me falou Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Eu não vai não Agora você quer, agora você vai Paca de gatinha na Maroca e do papai Agora você quer, agora você vai Paca de gatinha na Maroca e do papai E essa é uma composição do meu parceiro Lau Silva O Traí dos Teclados ao vivo Eu te procurava, você não me olhava Porque estava a pé, você me esnobava Agora eu dou hipop na picape a Maroca E você vem correndo atrás, eu digo não quero mais Você não me queria, você vai me pagar Vou te usar e dar hipop na picape a Maroca Agora você quer, agora você vai Paca de gatinha na Maroca e do papai Agora você quer, agora você vai Paca de gatinha na Maroca e do papai Agora você quer, agora você vai Paca de gatinha na Maroca e do papai Agora você quer, agora você vai Paca de gatinha na Maroca e do papai Agora vem dançar comigo assim vai Eu te procurava, você não me olhava Porque estava a pé, você me esnobava Agora eu dou hipope na picapinha maroca Você vem correndo atrás, eu digo não quero mais Você não me queria, você vai me pagar Vou te usar e dar hipope na picapinha maroca Agora você quer, agora você vai Pagar de gatinha na maroca e do papai Agora você quer, agora você vai Pagar de gatinha na maroca e do papai Agora você quer, agora você vai Pagar de gatinha na maroca e do papai Agora você quer, agora você vai Pagar de gatinha na maroca e do papai Um abraço a galera da Paraíba Luiz e Isabel, Tavares e Juru Aquele abraço a todos vocês A menina que eu estou gamado nela Tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade Estou vendo que vai vir a confusão A metade do meu beijo ela me perde É meia boca, meia língua, meia braço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô parado nela, é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Tenho medo que a nossa lua de mel Aconteça algo em felicidade Eu quero a lua toda inteirinha Ela vai querer me dar só a metade Não aceito que se faça o meu amor A metade da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela queira ter também meia criança Pelo jeito a minha namoradinha Tá querendo me vencer pelo cansaço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô parado nela, é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro E agora eu vou convidar meu grande amigo conterrâneo Anjinho nos teclados Chega pra cá, irmão! É isso aí, ô daí! É um prazer participar com você e essa menina Um grande abraço do cantor Anjinho nos teclados A menina que eu estou ganhando nela Tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade Estou vendo que vai vir a confusão A metade do meu beijo ela me pede É meia boca, meia língua e meia braço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô parado nela, é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Tenho medo que a nossa lua de não Aconteça alguma infelicidade Eu quero a lua toda inteirinha Ela vai querer me dar só a metade Não aceito que se faça, meu amor A metade da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela queira ter também meia criança Pelo jeito a minha namoradinha Tá querendo me vencer pelo cansaço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô parado nela, é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Valeu, anjinho dos teclados Obrigado pela participação, meu grande amigo É isso aí, ó daí Um grande abraço Um grande anjinho dos teclados E essa é mais uma pra nós dançar Alô, Roberto, meu irmão Sabeca, macho Quero uma morena bem fogosa Bem salteca, bem gostosa Que gosta de pó rosa Ou uma lourinha, safadinha Que gosta da cervejinha Pra mais desse bem agar Eu quero deixar ela molhadinha Agarrar na cinturinha Jogar pra lá e pra cá Quando ela estiver excitada Vou sair para a quebrada Para o ganso afogar Vamos beber, vamos suar Fazer o que der na teia Deixar quem quiser falar Vamos curtir, vamos suar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber, vamos suar Fazer o que der na teia Deixar quem quiser falar Vamos curtir, vamos suar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber É Odaí dos teclados E afogados da engaseira Pernambuco Eu quero uma morena Eu quero uma morena bem falcosa Bem salteca Bem gostosa Que gosta de pó rosa Ou uma lourinha, safadinha Que gosta da cervejinha Pra mais desse bem agar Eu quero deixar ela molhadinha Agarrar na cinturinha Jogar pra lá e pra cá Quando ela estiver excitada Vou sair para a quebrada Para o ganso afogar Vamos beber, vamos suar Fazer o que der na teia Deixar quem quiser falar Vamos curtir, vamos suar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber, vamos suar Fazer o que der na teia Deixar quem quiser falar Vamos curtir, vamos suar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber Eita coisa boa É mais uma pegada aí Vem comigo, vem Alô Roberto, meu irmão Chinela, vai Hoje eu tô na estrela Hoje tem borrão na roça E quando eu chego você sabe como é Danço com a morena Danço com a lourinha Danço com a pretinha Só precisa ser mulher Porra do onda Eu batendo coxa por coxa Sua picando e nós tocando no salão Mas pra namorar Querem uma safadinha Não precisa ser gatinha Só tem que ter um rabetão Rabetão, tão Mas tem que ter um rabetão Rabetão, tão Mas tem que ter um rabetão O rabetão, tão Mas tem que ter um rabetão Não precisa ser gatinha Tem que ter um rabetão 9, 9, 38, 58, 18 Chama O Daíro dos Tecados Hoje eu tô na estrela Hoje tem borrão na roça E quando eu chego você sabe como é Danço com a morena Danço com a lourinha Danço com a pretinha Só precisa ser mulher Porra do onda Eu batendo coxa com coxa Sua picando e nós tocando no salão Mas pra namorar Querem uma safadinha Não precisa ser gatinha Só tem que ter um rabetão Rabetão, tão Mas tem que ter um rabetão Um rabetão, tão Mas tem que ter um rabetão Um rabetão, tão Não precisa ser gatinha Tem que ter um rabetão Um rabetão, tão Mas tem que ter um rabetão Um rabetão, tão Mas tem que ter um rabetão Um rabetão, tão Mas tem que ter um rabetão Não precisa ser gatinha Tem que ter um rabetão Sapeca, menina O Daíro dos Tecados O Daíro dos Teclados Alô, Ciro C10 Tamo junto e misturado, parceiro Eu tô na mídia Eu tô bombado, pivocado, estourado Tô na mídia Aonde eu chego a mulherada se aproxima Eu tô bombado, onde eu chego muda o clima Eu tô na mídia e tô pegando sua moral E tô fazendo as periguete passar mal Nessa balada ninguém vai ficar parado Sou rico, bem novinho, eu sou a bola da vez O meu caramba tá todo equipado Carro de voz tem que ter a 16 Fala pros boys que querem ficar suado Com isso, Red Bull, camisinha e um motel Nessa balada ninguém vai ficar parado Se a mina quer provar, posso te levar pro céu Eu tô bombado, picocado, estourado Tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia e falei quem quiser falar Tô bombado, tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô bombado, picocado, estourado Tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia e falei quem quiser falar Tô bombado, tô na mídia Eu tô na mídia e falei quem quiser falar Tô bombado, tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô bombado, picocado, estourado Tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia e falei quem quiser falar Tô bombado, tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia Aonde eu chego a mulherada se aproxima Eu tô bombado, aonde eu chego muda o clima Eu tô na mídia e tô pegando só moral E tô fazendo as periguete que passa mal Nessa balada ninguém vai ficar parado Sou rico, bem novinho, eu sou a bola da vez O meu garango tá todo equipado Carro de bar, tem que ter arro de 16 Fala pros boys que eu quero ficar suado Ruiz, redbook, camisinha e um motel Nessa balada ninguém vai ficar parado Se a mina quer provar, posso te levar pro céu Tô bombado, picocado, estourado Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia e falei quem quiser falar Tô bombado, tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô bombado, picocado, estourado Tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia e falei quem quiser falar Tô bombado, tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia E esse é o tranco velho mais fandangueiro do Brasil Alô Roberto, chinela mais uma pra gente aí, vai Tamo de volta no tranco velho O fandangueiro e a sala lotada Que nem formigueiro no quarto Canto da sala levanta a poeira E o povo animado dançando a vaneira Tamo de volta no tranco velho O fandangueiro e a sala lotada Que nem formigueiro no quarto Canto da sala levanta a poeira E o povo animado dançando a vaneira E vem que tem pecado a vaneira Não temos preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme no tranco monarca Batemos a marca até o dia clarear Nosso ideal é ver a casa cheia Que a alma incendeia com vontade de tocar Cada sorriso estampado no rio Mas é aí que a guerra tá velho E se ato com gosto e vou metendo Ficha até o dia clarear Vamos de volta no tranco velho O fandangueiro e a sala lotada Que nem formigueiro no quarto Canto da sala levanta a poeira E o povo animado dançando a vaneira Vamos de volta no tranco velho O fandangueiro e a sala lotada Que nem formigueiro no quarto Canto da sala levanta a poeira E o povo animado dançando a vaneira E vem que tem pecado a vaneira E vamos firme no tranco monarca E vamos firme no tranco monarca Batemos a marca até o dia clarear Nosso ideal é ver a casa cheia Que a alma incendeia com vontade de tocar Cada sorriso estampado no rio Mas é aí que a guerra tá velho E se abre com gosto E vou metendo o bicho Até o dia clarear Vamos de volta no tranco velho O fandangueiro e a sala lotada Que nem formigueiro no quarto Canto da sala levanta a poeira E o povo animado dançando a vaneira Vamos de volta no tranco velho O fandangueiro e a sala lotada Que nem formigueiro nos quatro Canto da sala levanta a poeira E o povo animado dançando a vaneira O daí dos teclados Vem dançar com nós, hein? E agora nós vamos lá no Rio Grande do Sul Vem dançar comigo, velho Vou contar de um casamento Que eu fui lá pra moção Da comadinha canheca E o cumpade varipom Nasceu um guri bem lindo E o problema era só um Dá um nome sem vergonha Sobre nome necupom Neko necupom Neko necupom Vai o Gaiter improvisou Vai o Gaiter improvisou Vem Vi uma cruza Daí dos teclados Aonde vou Nasceu um Gaiter guau Pra fracar no sul Sapeca a uma cordiona Sem escutar o zum zum Mas quando ela viu o peito Só se viu Neco, bari, neco, pum Neco, neco, bari, neco, pum Neco, neco, bari, 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 pum Neco, neco, bari, neco, pum Neco, neco, bari, 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 pum O Daí dos teclados E esse gaiteiro que eu falo é dos parques de vacarinha E muitos fantangos bem, dancei até verandinha Tocando e cantando assim, relando uma vangoria E tanto bilo cantar, peguei a mesma mania Neku neku bari, neku 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 bari, 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 bum Neku neku bari, neku bari, bari, bum Cheers! Vamos abraço especial, meu grande amigo Biogenes Lá do mercadinho vem que tem Tavares Andra aí o dos teclados Nessa santaça que eu faço pelo banco Lembra o santaque, bandamos de galpão Amadinhada de guitarra e bateria Leva alegria com essa gata de botão O baile esquenta com o fã doce noite inteiro Nessa cadeira no salão do anelão E Neku neku eu canto dessa maneira Nem que não queira vai me dar no calorão Que calorão, que calorão E a brincadeira vai me dar no calorão Que calorão, que calorão Nem que não queira vai me dar no calorão Eita porra gostoso menino Vem pra cá vem Dançar com o daí dos teclados é bom demais Ano passado no fã do Navaim Quanta alegria nessa festa de São João Vem ver de perto que a baiana tinha Uma pentinha me pediu um vanilhão No batapa com carulho, pica na pan Vindo inteira de pimenta e pimentão Rodeia o cedinho, a baiana me encher E a brincadeira vai me dar no calorão Que calorão, que calorão A brincadeira vai me dar no calorão Que calorão, que calorão Nem que não queira vai me dar no calorão Sapeca, sanfone Ano passado no fã do Navaim É da alegria essa festa de São João Vem ver de perto que a baiana tinha Uma pentinha me pediu um vanilhão No batapa com carulho, pica na pan Vindo inteira de pimenta e pimentão Rodeia o cedinho, a baiana me encher E a brincadeira vai me dar no calorão Que calorão, que calorão E a brincadeira vai me dar no calorão Que calorão, que calorão Nem que não queira vai me dar no calorão Segura a pegada que nós chegou, menino Céu daí dos teclados E afogados na encaseira, Pernambuco Vem! Quando aí a pegada é diferente Tem muita gente querendo me copiar Ó meus amigos, eu não tenho preconceito No forró, é assim mesmo e a verdade eu vou falar Olha que eu sei que nada disso eles via Eles também me copiam, tem vergonha de cantar Tá com medo é do doido compositor Que com o seu valor e tá voltando pra tora Eu vou botando pra tora Os invejosos tão com medo, quer falar e copiar Eita porra gostoso menino Quando aí a pegada é diferente Tem muita gente querendo me copiar Com meus amigos eu não tenho preconceito No forró é assim mesmo e a verdade eu vou falar Olha que eu sei que nada disso eles via Eles também me copiam, tem vergonha de cantar A comida é do doido compositor Que mostra o valor e tá botando pra torrar Eu vou botando pra torrar, eu vou botando pra lascar Os invejosos tão com medo, quer falar e copiar Eu vou botando pra torrar, eu vou botando pra lascar Os invejosos tão com medo, quer falar e copiar Odaia dos teclados E o telefone do sucesso é 87, 99, 38, 58, 18 Vem com nós, hein Eita E agora vamos falar das mulheres, pô Mulher com 18 anos, é sempre uma adolescente Diz que tá pronta pra tudo, mas pra mim é inocente Quando chega no motel, tudo depende da gente Eita coisa boa E com 20 de idade, tá ficando sabidinha Quando ela entra no quarto, com uma saia bem curtinha Fica ajeitando os cabelos, só pra mostrar a calcinha E com 25 anos, a mulher é muito quente Se vê com um rapaz bonito, para namorar somente Ela diz, pode ir passando, meu negócio é